Fala, Nação Alvinegra. Temos uma coletiva do Mancini com informações que prometem deixar o torcedor cheio de expectativas para o próximo ano. Mancini anunciou o calendário do Ceará para o início de 2024. Depois do último jogo do ano contra o Juventude, o elenco entra de férias e volta de forma remota no dia 26 de dezembro. Mas calma aí, presencial mesmo, só no dia 2 de janeiro. E o motivo é interessante. Segundo o treinador, isso ajuda na parte física, especialmente para os jogadores que chegam da séria, que terão tempos de férias diferentes. Parece que já estamos começando 2024 com um planejamento diferenciado, hein? Mancini também falou sobre as renovações. Segura a ansiedade, torcedor. Ele deixou claro que ainda não há decisões sobre a renovação com nenhum atleta. As decisões serão tomadas após o jogo contra o Juventude. E aí que vem o mistério, porque o técnico destacou que isso está diretamente ligado à formação completa da diretoria. Falta ainda o executivo de futebol, diretor de futebol e CEO. Ou seja, teremos novas peças importantes na engrenagem do nosso vozão. O calendário, as estratégias para 2024 e as decisões sobre renovações. Agora quero saber de vocês, o que acharam? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima!